Boas pessoal, hoje vamos falar aqui das DALPROP Cyclone T5051, que é um novo modelo da DALPROP, esta marca aqui, e é basicamente o último modelo da linha Cyclone, e este modelo tem tão característico ou tão diferente das restantes Cyclone, é ser bastante leve. Vamos então usar aqui a hélice, vou começar por aí, esta hélice está anunciada com 3.3 gramas, aqui está a marcar 3.2, vamos experimentar aqui com a preta, esta é de cor cheia, e aquela é cristal, esta pesa 3.3 gramas, agora já pesa 3.3, ok, a minha balança está ligeiramente descalibrada, mas 3.3, 3.2, não é por aí. Ou seja, é uma hélice extremamente leve para o passo que tem, como podem ver, tem um passo ainda considerável, vamos aqui buscar aqui uma 50-45, vamos ver se consigo comparar, e como podem ver, o passo é mais alto. Ou seja, é uma hélice extremamente interessante, porque permite que seja utilizada em motores de estator pequeno, e tirar bastante rendimento destes motores, sem perder a capacidade de resposta do motor. É nisso que é a principal questão destas hélices, e é por isso que elas são tão interessantes. Vamos então falar agora aqui mais de alguns pontos fortes que eu encontrei na hélice. Como vos disse, a resposta é bastante rápida, em termos de potência, é uma hélice que gera bastante força, não vos posso dizer exatamente quanto é que é, mas eu compararia talvez a umas 50-45, 46, por aí. Isto porquê? Agora falando aqui do ponto negativo das hélices, e a única coisa que eu tenho a dizer delas, é que esta hélice tem alguma flexibilidade, não muita, mas a ponta tem alguma flexibilidade. E isto faz com que a hélice, quando o motor está a 75% da sua potência, faz com que a hélice dobre um pouco aqui na ponta, e isto faz com que ela perca alguma da sua potência, da sua potencialidade, em termos de força. Isso é o único ponto negativo que eu encontrei nesta hélice, de resto, não vos posso dizer que tenha alguma coisa má. Em termos de eficiência, graças também a este fator de fletir, de achatar aqui a ponta, permite que ela seja uma hélice bastante eficiente, e que não gasta muito, ela gasta cerca de, nos meus setups, gasta cerca de 90 amperes, 95 amperes, enquanto que as 50-50, as T-50-50, as Ciclone, gastam cerca de 130, por isso parece-se bastante conservador. Em termos de velocidade de resposta, é uma hélice extremamente rápida, o motor consegue recuperar muito rapidamente, facilmente consegue rodar esta hélice, qualquer um dos motores que esteja no mercado, porque é uma hélice muito, muito leve. Em termos de controle de baixo acelerador, é excelente. O controle em alto acelerador, a partir dos 75%, como disse, a hélice deflete muito, e aí não tem muita autonomia, não tem muita potência para conseguir fazer com que a hélice responda rapidamente. É um ponto negativo, mas isso tem a ver com o facto de existir aqui um compromisso. Esta hélice é a primeira hélice da série Ciclone a pensar exclusivamente ou mais na performance, as restantes pensavam mais na durabilidade, ao mesmo tempo também na performance, obviamente, mas muito na durabilidade. E esta hélice é a primeira que pensa bastante na performance, por isso, daí os 3.3 gramas. A durabilidade desta hélice, já que estamos a falar disso, é bastante durável, ou seja, abaixo dos 4.3, 4.4 gramas, só tem estas, ou as HQ B1S, e posso-vos dizer que estas aqui são mais existentes. As B1S tendem a dobrar e ficar lá. Esta hélice dobra, mas volta ao sítio. É a grande diferença. Quando esta hélice tiver algum problema, parte logo. Não vos vai dobrar. Raramente dobra. Eu estive a experimentar as hélice, estive a crachar de propósito para conseguir ter aqui uma opinião sobre a resistência. Em termos de peso e resistência, acho que são boas, porque não se pode estar a pedir milagres. São hélice 3.3 gramas e temos de ter CP e semente. Estamos aqui a ter um compromisso, contamos este tipo de hélice. Basicamente é isto. São hélices que são extremamente responsivas. Têm boa potência, bom controle a baixo acelerador. Muito leves e fáceis para qualquer motor a conseguir rodar, especialmente os motores com um estator muito pequeno, os 2204, os 2205. Por isso está aqui uma aposta interessante. Comparei um ou dois packs e experimentem e digam o que é que acham. Fica aqui a minha análise. Eu boei cerca de 10 a 12 baterias nestas hélices e comparei com os T5050, que são aquelas que eu mais uso e mais gosto. Para conseguir ter aqui uma opinião minimamente formada, por isso acho que vos consegui passar a mensagem. Agora isto, claro, é sempre uma coisa um pouco subjetiva e cada um terá depois resultados diferentes, conclusões diferentes da hélice. Por isso é que vos estou a dizer para irem buscar um ou dois packs e gerarem a vossa conclusão. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e fiquem aí ligados para mais vídeos.